Olá, eu sou a Clarissa Baldotto, sou médica da Oncologia Dori, do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e eu estou acompanhando aqui a ASCO 2018 e transmitindo algumas notícias para vocês em parceria com a Oncologia Brasil e o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. O pulmão, para variar, tem muita novidade. Ontem nós tivemos um simpósio que se chama Clinical Science, simpósio, são apresentações orais e o tema foi pacientes com mutação driver ou pacientes não fumantes e imunoterapia. É um tema bem polêmico porque nós sabemos que temos poucos dados ainda e que esses pacientes, em geral, não vão muito bem com esse tipo de terapia. Então, primeiro, foram dois trabalhos combinando ALC e anti-ALC, pacientes com ALC positivo, e imunoterapia. O primeiro, a doutora Shaw apresentou uma combinação de crisotinib com a velumabe e de lorlatinib com a velumabe. Foi um estudo de fase 1B. O que ele mostrou no final é que o crisotinib não é muito seguro, o número de eventos adversos foi muito alto em combinação com a imuno e que o lorlatinib, sim, deve seguir para um fase 2. E o outro foi a combinação do alectinib com o atezolizumabe, que também mostrou que é uma combinação segura, a eficácia parece ser muito parecida com a droga isolada, nós temos que esperar dados mais na frente. E depois foram apresentados dois trabalhos retrospectivos, o primeiro liderado por um grupo francês, o Imunotarget, que tentou olhar para os pacientes que tinham mutações driver, como é que eles iam quando submetidos à imunoterapia. O que o estudo mostrou é que realmente parece que a sobrevida livre de progressão é curta, a taxa de resposta baixa, exceto talvez para os pacientes com mutação de Carraes, Berraf e Exxon-14 de Met, que parecem um pouquinho melhor, mas nada também assim muito animador. E o segundo foi um consórcio do MD Anderson com o Memorial, Dana Farber, que tentou olhar de forma retrospectiva pacientes com PD-L1 maior que 50%, com alta expressão, que usaram imunoterapia. Da mesma forma, parece que esses pacientes não respondem tão bem, a sobrevida livre de progressão foi curta, em torno de dois a três meses, mediana, e os pacientes com Carraes e Berraf parecem que vão um pouquinho melhor. Então, em conclusão, ainda tem muita coisa para a gente investigar nessa população, mas aparentemente nós precisamos de novas estratégias, além do que nós temos hoje de imunoterapia para essa população de não fumantes e de mutação driver. Nós teremos muitos outros estudos importantes de pulmão ao longo do Congresso. Continuem acompanhando a cobertura e a transmissão da Oncologia Brasil em parceria com o Gebot. Música 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 Legenda Adriana Zanotto